Hoje eu sou obrigado a escolher o jogador mais forte fisicamente, ok? É isso, simples, fácil, já deixa o like. Bom, olhando o físico da galera aqui, o que tem mais físico é o famoso Kine. E aqui eu vou abrir uma exceção, já vou avisar vocês, se apareceu o Neymar 99, a gente vai escolher ele, tá? Eu tô avisando porque... vocês estão ligados, vocês estão ligados, não precisa falar mais nada, tá? Só quem caiu de paraquedas no canal não tá sabendo, o resto todo mundo sabe, é isso. Fisicamente, aqui o mais forte, temos empate, Dias e Lorente. Cara, eu vou de Dias, vai. Então já começamos aí com um 89, um 88, e na direita agora vai ser o Pigo, que tem 79, aqui a gente levou sorte, foi o melhor deles. Beleza, não é as melhores cartas do mundo, obviamente, mas também não é tão ruim assim. O início médio do time, 78 Prozzi, temos o Horta com 71, 78, 86, Seguretska na veia. Agora o volante, ok, 74, 68, 77, 77. Pera, é você mesmo? É você mesmo? Aqui também foi triste, né, gente? Só jogador ruim. Porque eu tenho notado que a 4-4-2 tradicional tá muito apelona, a 4-3-3 não tá tão apelona assim. Aqui foi o Vieira com seus 94, tá? O Osório também seria uma boa opção, mas o Vieira é excelente, meio campo central, tá tudo bem com ele. E agora a disputa de gigantes. Vamos lá para os zagueiros. E aqui o Blanc ganha um 90. E o Blanc é excelente porque ele joga também de meio, quer dizer, não é excelente porque não tem meio campo ofensivo nessa tática, tá? Então, assim, excelente zagueiro, só isso. Mais um zagueiro. Vai levar o Campbell? Ah-ah, era engano. Quem leva é o Mancini. Não sei se é bom ou ruim perder esse campo é o 88. Já na lateral direita, temos aqui Stella com 89, 85 esse aqui, 86 e Stella levou, hein, cara. Esse jogador aqui, jogadora, né, 89 de físico, fala dela. Lateral esquerdo. Hum, ai, não, perdemos a caixa Oi. Aí começa a complicar esses desafios quando a gente começa a perder cartinhas excelentes. Tudo bem que tem o Davis também excelente, né? E o Davis ganhou com 90. Massa, ela é 97 de classificação geral. Adeus, cara, show aí. Por enquanto não vem nenhuma cartinha, é futis. Não apareceu pra dar alegria, né? Poderia ser no gol. Bom, o goleiro a gente sempre pega o melhor nesses desafios pra salvar um pouquinho o time, porque o time geralmente fica mais fraco. E aí a gente vai de musleira aqui, não tem jeito, musleirinha tem que salvar muito, mas poderia ter sido melhor. Olha só, temos a Ona, primeiro, ai, 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 que sorte. Nossa senhora, levamos uma sorte gigante. A Ona empatou com o Di Marco, 88. E aí eu vou escolher ela, ela faz lateral direita e esquerda. Então vai entrar um guarda-estela. Primeira futsa aqui, chegou e chegou chegando, né? Chegou chegando. Jogadores ruins, ninguém liga. Essa é a mais pura verdade. Tivemos um empate triplo em 81. Vou pegar esse que tem maior overall. A gente conseguiu o volante bom. Opa, opa. Ah, eu queria o Douglas Luiz, mas quem ganhou foi o Rice, cara. E o próprio Rice tem uma cartinha da Euro, se não me engano, que é melhor que essa. Poxa, que pena. Mas tá bom, pelo menos é um upgrade da nossa volância. E agora? E agora? Opa. A Tere Abeleira. Abeleira ganhou com 93 de físico. Ela é forte. E ela vai entrar no nosso time e ela faz o meio campo central assim como o Rice. Agora vamos comparar quem é mais defensivo. Ó, o Rice ganha em defesa, empata em físico. Ele é melhor, então, em questão de defesa. Ele perde no passe, na finalização e empata na condução. Então vamos botar ela de meio campo central. Será que a gente tem sorte de conseguir alguma coisa boa no ataque? Ai, coisa linda. E não vai ter ninguém mais forte que o Traoré, porque ele é gigante fisicamente. Ele é forte, ele é musculoso pra caramba, mano. Ele é a carta perfeita pra esse desafio. Que coisa maravilhosa que a gente conseguiu aqui, velho. E ele joga de zagueiro, tá? Mais da hora essa carta. Talvez não seja tão da hora assim. Ele joga de zagueiro. Só que a gente tá precisando de ponto atacante. Então, no momento, ele vai fazer o ataque pra gente. Essa é a verdade. Tá no lugar do Keane. Veio uma foot bem da hora, mano. Encaixou completamente com o desafio. E agora a gente tem aqui, ó. Empate entre Malácia e... Ah! Na verdade, o Malácia ganhou, porque essa aqui é a goleira. É o posicionamento que ela tem em 92. Bom, eu poderia pegar até o goleiro, mas não, né, mano? Malácia vai ajudar bastante. Se bem que a gente tem o Davis também. O Malácia joga lateral e direita. Cara, pera aí. É, o Davis vai perder a vaga, hein? O Davis vai perder a vaga. Se ele fizesse a ponta esquerda ou o Davis fizesse a ponta esquerda, ia ajudar mais. Mas o Davis perdeu a vaga. Quem vem mais aqui de interessante? Cortuá no ataque vai ganhar. Fala até ele, Cortuá no ataque. Com 91 de físico. Talvez ele jogue no lugar do Figo e o Traoré vai pra ponta. Não, 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 não. Yes! Deu certo, deu certo, deu certo. Ronaldinho Gaúcho, 91 de físico, ganhou. Que isso? Vai lá, Ronaldinho, faz teu nome. Cara, o draft começou a dar uma virada pro lado bom. Sensacional. Faltam três jogadores. Uh, outro bom reforço pra gente. O Gart com 97 de físico. Caraca, moleque. E aí, ele é mais volante que o Rice. E tem três playstyle plus. Olha ali, o Rice só ganha em finalização dele, mano. Toma. É Reese ou Rice? Seguimos. Ainda temos mais um zagueiro que vai nos ajudar, porque tem um 94 de físico. O Lenormand, Normandê. E aí? Cara, mano, o draft começou a encaixar tudo de uma maneira que eu não sei nem o que falar pra vocês. E agora, fechamos com quem? Vai ser esse Herrera que tem 94 de físico. Monstro. E ele vai pegar a vaga da Abeleira, tá? Ganha em tudo também da Abeleira, só perde no passe. Mano, deu uma ajeitada no time assim, que foi coisa linda, tá? Eu vou deixar o Figo na direita mesmo e a gente vai com o Traoré na frente. Mas o desafio dos mais fortes foi um sucesso. Ao contrário do último que a gente pegou um time bem mais ou menos, né? Aqui tudo foi se encaixando no banco. Os jogadores mais fortes foram aparecendo. E assim a gente fez uma baita de uma seleção. E temos ainda o Courtois no ataque, que é uma carta coringa aqui, né? Bugadinha. Qualquer coisa a gente aciona ela. Então por enquanto a gente deixa ele esquentando o banquinho ali, maneirinho, sem incomodar ninguém. Qualquer coisa a gente bota ele no jogo. Bom, o time não chegou a fazer... Ah, fez 94, tá bom, pô. 94 com o máximo de trozamento. Vou botar a treinadora brasileira ainda, porque é brasileira. E temos Ronaldinho Gaúcho e Traoré na frente. Gostei, gostei do draft. Deu bom o desafio, cara. Desafio foi um sucesso. Resta saber se o time vai jogar bem. O meu time de adversário tem o Zidane 98, Rival 98, Nico Williams 97. Tem umas cartas também apelona, hein? Será que o nosso Traoré de atacante vai funcionar? Cara, ele... Olha ali. Olha ali o físico do homem. Ele é a cara desse desafio. Fala dele. Que isso? Já começou como? O homem é bruto. O Traoré é gigante. 1x0. Literalmente gigante, né? Ele tem o rival do 98 que é bom demais. Só que a gente tem a Ona também que foi driblada. Mas aí, ó. Recuperou. Ah, ele levou um azar. Será que a gente vai tomar um gol já? O Zileira salvou. Fala do mesmo, o Zileira. Ó o Ronaldinho tentando aqui. Arte, mas não deu certo. Vai, Ronaldinho. Vai, Ronaldinho. Vai embora. Se manda. Foi errado. O Traoré vai apertar. Está jogando bem. Boa bola, hein? Blanque. E quem é esse cara aí? Di Maria. Di Maria dominou a bola errada e acabou driblando sem querer. Nossa, que sorte. A zaga parou. O time se abriu. Foi horrível. Pedimos para tomar gol ali nesse lance. Traoré. Boa jogada do Traorézinho. O Ronaldinho caprichou o Vanes. Ah, não, mano. Eu odeio quando vai Vanes Terói no gol. Ele é ruim. Ele nem é um goleiro. E aí, às vezes, ele pega tudo. Agora. Defesaça, o Lã salvou. Um dos dois. Vamos lá no meio. Toma. Guerreira subiu no segundo andar e fez. 2x0. Fazia tempo que não fazia um golzinho de cabeça assim, cara. No primeiro pau, tradicionalzinho. Golzinho de FIFA, barra FC mesmo. O negócio dele é correr para o Rivaldo. Já vi. O Rivaldo está dando um banho na ona. Aí, musuleira. Ela vai lá atrás sem marcação. O Gart. Boa. Bolezinha. Jogadaça. Herreira. Herreira. Defesaça do Vanes Terói, hein. Herreira está jogando solto, mano. Bantei de novo. Agora sobre o Cisida. Ih. Falta para o Ronaldinho Gaúcho. Batia rapidinho. Não sei se vai no gol, não, hein. Ai. O Rivaldo salvou. Ele errou, mas aí sobrou para ele de novo. Luiz Figo. Olha o Figo. Cruzou para o Ronaldinho. Não deu. Boa bola. Boa jogada. Bola enfiada. Traorê. Defesaça. O Vanes Terói está salvando ele bonito, tá? Fica até aí. Cruzamento. O Herreira é brabo na cabeça. Mais uma dele que ele quase manda no gol. Ronaldinho guardando humilhado ali. Malássia. Traorê. Que defesa do Vanes Terói, velho. Ronaldinho. Já botando no chão a bola. Para contra o Traorê. Traorê. Foi desarmado agora. Boa bola. Boa jogada. O homem do desafio faz mais um. 3x0. E o time vai chegando bem de novo. Olha o Ronaldinho lá. Ai, que golaço. O Ronaldinho ganhou os 4x0. Que isso. O Ronaldinho vai passar lá, hein. Vai embora o Ronaldinho. Deu um tapa de 3x0. Deveria ter ido para chutar, mano. Boa jogada. Daorê. Bateu. O defesa foi essa estranha do Vanes Terói. Está sem goleiro. Ai, vieja. Tratou mal a bola agora, hein. Ganhou na frente. Ficou bem. Cuidado, Malácia. O Malácia agora foi esperto, hein. Saiu jogando bem na boa. O Ronaldinho. Ai. Levou sorte. Acho que o time dele está bem ofensivo, hein. Se a gente encaixar contra-ataque. Ô, louco. Quase um golaço. Figo chegou aqui e foi mais esperto. Passamento para o Figo. Boa bola. Traorê já passou na frente. Vai o Traorê. Tentei brincar e perdi. Boa jogada. No meio. Vou com a trás. Ah. Sim. Quase que deu ruim. O cara do desafio faz mais um. Me saiu bem de novo. Atenção. Tem chance de contratar. Aorê. Não vi errar. É impedido. Pensei que não estava. Desperdecei mais uma chance. Ô, louco. A gente desarma a bola fica com ele, pô. Ronaldinho Gaúcho. Aí ele brinca, né. Ele brinca demais. Ele brinca demais. Ele brinca demais. Vai, Ronaldinho. Ah, eu tentei inventar um drible ali na hora. Acabei perdendo tudo. O Ronaldinho agora deu o drible. Vai que rola mais um. E agora. Que isso. 6x0 fora a humilhação. Tá maluco. Nem eu entendi. Foi tudo muito rápido. Esquentei. Tá atrás. Sai com o goleiro. Sai mal. Vai, vai, vai. Isso. É bem agora o time. Ih. Cara, cara. Ai. Mano. Perdi o gol. Perdi o gol mais fácil da história. Pra Oren. Vem o Ronaldinho. Agora escapou dele. Tem o Ronaldinho ali de novo. Perdeu. O Ronaldinho perdeu. Fez a fita. Perdeu de novo. Meu Deus do céu. Final de jogo. Final de desafio. Mano. Foi um show isso aqui. O que esse cara jogou não tá escrito. O nosso adversário não achou ele em campo. Fato. Olhando o desempenho, rapaziada. Posta de bola. Nossa. Olha a finalização. 20 contra 7. O melhor foi o Traoré mesmo. O cara desafio. Cara, que da hora que a gente fez dos mais físicos. Que a gente conseguiu um jogador que é absurdamente forte. Musculoso. Foi muito da hora isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando a todos que a gente tá tendo um vídeo por dia. Especialmente aí. Durante essa semana. Mas vão ser 10 dias assim na real. Porque eu estou viajando nesse exato momento. Então eu adiantei os vídeos pro canal não ficar parado. Pra vocês terem aí um conteúdo durante esses dias. Em breve. Estou de volta na minha casa. A gente volta com os vídeos normais. Dois vídeos por dia. E também vai ser bem pertinho ali do lançamento do F-75. Teremos novas séries e outras coisas legais. Tamo junto. Até mais.